E salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Ninguém play aqui pra mais um vídeo. Seja todos bem-vindos aí rapaziada e bora aí pra mais um episódio da série Começando do zero aí mano, né? Futebol 2024. E família, tinha muita gente me pedindo esse episódio. Neguinho, traz o oitavo episódio, o sétimo, não lembro se é o oitavo ou o sétimo episódio, mano. Quero muito assistir, quero ver como é que tá o time. E rapaziada, tem muitas novidades aí mano. Hoje é segunda-feira, então atualizou o jogo aí. Domingo veio a boxe nova de épicos, né? Com Samuel Eto'o e com Morientes e o Davi Vila. Então mano, tá muito top aqui rapaziada. Então lembrando, tá? Pra dar continuidade nessa série, a meta é de 50 likes. Então deixa like aí rapaziada e se inscreve no canal. Mano, tem muita gente que assiste o vídeo, mano, se inscreve. Família, se inscreve aí que a gente tá quase nos 6 mil inscritos. Então, tropa, quem puder fortalecer, se inscreve aí e deixa o like, tá? Caso vocês quiserem que eu continue com essa série, mano, deixa aqui nos comentários, porque vai ser só 10 episódios. Esse aqui se for o oitavo, vai ter mais dois e encerrou a série, beleza? Então, bora lá e partiu família. Já deixou o like, já se inscreveu, então bora daquele jeito e partiu. Rapaziada, primeiramente eu vou mostrar aqui meu time pra vocês como que tá. Vou vir aqui em lista, né, de plano de jogo e vou procurar aqui o time mais forte, né, que é o time... Deixa eu ver, o plano de força tem aqui. Não é esse aqui o time. Eu acho que é esse daqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Será que é esse aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui, rapaziada. Não, não, é no estilo por fora. Vou procurar o estilo por fora aqui. Se eu não me engano, eu mudei. Um ataque rápido, um ataque rápido. Por fora tá na 4222. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, rapaziada. Esse foi o time que eu montei, que eu parei, né. Foi esse time aqui, rapaziada. Com o Mbappé, o Rodrigo, o Neymar. Quem sabe eu tinha até o Pê, o Neymar junto com vocês no outro vídeo. Tem o Messi grátis. O próprio Thiago Alcântara, que é um ótimo jogador. Tonali. Junior Firpo. Albert Ferrer. A gente vai mudar todo esse time, rapaziada. Thiago Silva. E o próprio Rubem Dias. Showtime. E o brabo demais. E o Cacilas. Rapaziada, novidades aqui. Já vou mostrar pra vocês o time. E eu tenho novidades aqui, mano. Que como eu não pude gravar. Eu acabei girando nas boxes aí. Consegui novidades. Jogadores brabo aqui, rapaziada. Então vamos aqui pro primeiro, mano. Que vocês... Mano, quando eu clicar aqui em ordem de contratação. Vocês vão ficar doido, mano. Ordem de contratação. E o primeiro, mano. Tá aqui. Eu ganhei. Além do Ney grátis, né. Que todo mundo ganhou. Rapaziada. Eu ganhei o Ter Stegen. Que tá muito bugado mesmo. Mas como o Cacilas tá no gol, né. Faz a diferença pra mim. Rapaziada. Veio o menino Ney de infiltração, rapaziada. Na conta. Sem gastar nada. Giro grátis. Top demais, mano. Não, giro grátis. É, giro grátis veio o Ney. E eu gastei mais 100 moedinhas. E ganhei o Walker. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai acrescentar esses dois brabos no time, tá. Não, rapaz. Agora até comentei errado. O Walker eu ganhei no giro grátis. E o Neymar foi um giro de 100 moedinhas, tá. Eu girei primeiro 100 moedinhas. Depois eu joguei aquele evento lá. E girei e ganhei o Walker. Então olha esse acréscimo no time. Neymar jogador de infiltração. E o Walker aqui que ataca muito bem, mano. A velocidade dele é incrível dentro do jogo, velho. Certo. Não tem nem o que dizer. E esse Neymar, mano. O que eu tenho que dizer desse Neymar? Nesse Neymar que é outro nível, rapaziada. Acho que um dos melhores Neymar que tem pior TW. Se não o melhor jogador de infiltração. Então, mano. Olha só esse time. Sem gastar nada. Não gostamos nada nesse time ainda, rapaziada. Beleza? Então a gente tem mais ainda. Test tag Neymar grátis. A gente até contratou os robôs lá. E aqui pro meu campo. Temos o Anthony. Temos o Alejandro. É, Gremal. Temos o Stones aqui. Temos jogadores muito brabo aqui, rapaziada. E no banco de reserva também. Nós tá legal. Nós tá fluindo aqui com o Diaby. Tá muito top. Temos o De Bruyne. Se já verá o Bryce. Temos o Naki Wins aqui. Que tá perfeito, mano. Quatro estrelas hoje. Temos o Trossard. O Casemiro. O Brabo. Não peia ainda. Mas já já vou upar ele pra lagar no time aqui. Então, mano. O time tá perfeito. Tem nem o que dizer. Então a gente vai, mano. Melhorar mais esse time aqui. Ainda que a gente tem muitos giros grátis aqui. E a gente vai em busca aqui, mano. Partner Club. Nós tem aqui. Na... Giro grátis nos épicos aqui. A gente tem o giro grátis na box da semana de POTW. E é isso, né, mano. A gente tem nessas boxes aqui do Tigres e... Mas isso aqui é o de menos, né. Mas enfim. Primeiro eu vou aqui pra Partner Club. Mano. Dessa box aqui, mano. Eu falei. Ter Stegen. Temos o Davis também. Que é muito bom. Também vai ir pro time. E também o Alejandro aqui que a gente tirou, né. Rapaziada. Se vir... O que eu quero aqui. Que é o Musealá pra ser o Super Sub, né. Já que ele é Super Sub também nessa versão, se não me engano. Vai ficar... Mano. Esse time vai ficar uma loucura. Imbatível, cara. E vou trazer gameplay com esse time aqui, tá, rapaziada. Mano. Acho que isso é a melhor conta possível, véi. Sem gastar um real, véi. E a gente ainda tá com 450 moedas, mano. Sem gastar nada. Só jogando eventos. Primeiro giro aí da BOTW. 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 Né. Os clubes parceiros da Konami. Ó. Não é o Musealá, né. Porque o BOTW liga. Quem que é? Lewandowski, será? Camisa 7. Ferran Torres, eu acho, né. Ferran Torres, rapaziada. Não é, eu não vou dizer que não é um bom jogador. Porque é um bom jogador também, mano. Ferran Torres. Ferran Torres é um bom jogador. Vou até bloquear aqui. Deixa eu dar uma olhada. Lateral móvel, né, mano. Esse é o único problema dele. Lateral móvel. Eu não gosto de lateral móvel, né, rapaziada. Eu prefiro jogar com alas produtivas. Mas, enfim. Fazer ela. A gente tá aqui agora no box de BOTW. Está aqui na semana. Rapaziada, tá muito do Bernardo Silva ali, mano. Mas o Kulusevski aqui, véi. Também joga muito, tá. Veio muito bom. Temos o João Cancelo aqui. Que eu não tenho nem explicação, cara. Se eu ganhar o João Cancelo, eu fiz a titular ali. Na lateral esquerda, né. Cadê aqui? Ele pega de ML de lateral esquerda também. Temos o Mofi aqui. Que, mano, bailou em cima do PSG. Temos o Miktarian. O Cristante. Que fez um golaço. Não tem nem o que dizer. Temos o Robertson aqui. Mas o Robertson tem também lá. Então, não tem porquê. E o Vlahovic. Entre outros aqui, mano. Esse cara aqui também tá bem da hora. Mas ele é amador criativo. Mas joga nas pontas, né. Achei muito... Não achei muito favorecível, não. Mas, enfim. Vamos lá, rapaziada. O foco aqui de tirar dessa box. Se eu quisesse tirar algum. Se o João Cancelo, né, mano. Porque eu não jogo muito com o Mair Versace. O Bernardo Silva é Mair Versace. Não curto muito. Mas, vambora. Vamos ver quem que vem. Liga aí, né. Quatro estrelas, rapaziada. E veio um goleiro. Obviamente, a gente não vai utilizar. Foi o pior até agora, né, família. Bizote, o nome do cara. Bizote, mano. Madeira defensivo. Né. Pelo menos o alcance dele chega a 90 nesse time. Mas... Não, não... Não vai ser utilizado, né, rapaziada. Não sei se isso é evento disso aqui. Vem até essa box aqui que eu nem girei, né. E... Mofi, rapaziada. Mofi. Tropeia, vamos aqui nessa aqui de... De... Temos o giro grátis nos épocos. Temos tantos jogadores da hora. Aqui tem o Vini. Pegando o Cidia Veral. Temos o Gris. Vamos pegando o Cidia Veral também. Então... O Rafinha também. Ótimo jogador ali. Enfim, rapaziada. Bora aqui, mano. Giro grátis, a gente sabe, né. Sorte... Só alguns tem. Ó, não apagou. Tá... Beleza. Tira o... Aqui, rapaziada. Não é giro grátis. E família. Vem aqui. Vamos lá pro time aqui, velho. Que eu quero ver uma coisa aqui. Rapaziada. Em relação ao time. Nosso time tá na... Tem nem o que dizer. Eu vou para o Casimir. Eu vou para o Casimir aqui, rapaziada. Eu vou para o Casimir aqui, rapaziada. Eu vou para o Capitino. A ficha do Casimir, rapaziada. Eu não vou fazer aqui. Porque... Eu tenho uma ficha da hora para ele. Bugada. Mas eu não sei agora. Não lembro de cara, assim, sabe. Mas eu vou para... Da melhor forma possível o Casimir. Eu só vou deixar assim no momento. Mas depois eu trago a ficha para vocês. No outro episódio da série que eu montei. Beleza? Então, olha como é que tá o time. Tá muito show. Mas já que a gente tem 450 moedas. Eu vou... Eu vou em busca de um outro jogador aí para a gente, né. Para dar aquela ajudada aqui. Mas eu pensei muito em um artilheiro, tá ligado? O artilheirinho ia ficar da hora. Então, o que eu pensei? A gente veio aqui nas boxes. E vamos dar um giro aqui. Em uma box que tem um jogador da hora, mano. Essa box aqui é boa, né. Temos o... Mano... Matheus Cunha é um ótimo jogador. Se eu tirasse ele, que seria da hora. Temos essa box aqui do... Da Espanha, né. Box da Espanha. Temos vários jogadores bons. Temos o Rodrigo. Acho que é o melhor da box disparado. Tem o Goodogun também. Boa jogador. Marcos Alonso. Mas... Acho que é um multijador bom aqui, né. Se tirar... Não. Da Inglaterra. Falei errado. Esse cara aqui, ó. Bissouma, mano. Ah, bernambuco é meio versátil. Tem esse Tele. O Gervardiol, que é um ótimo... Um ótimo... Zagueiro, né. Isso é criativo. Temos o Sancho. O Rice. Da hora também, box. Gente mesmo. Família, como vocês devem ter notado, mano. O vídeo cortou aqui agora, né. Porque vocês vão ver eu falando desse jeito. Porque acabou o espaço do celular, mano. Então eu já tive que ir lá apagar uns vídeos. E aí eu acabei voltando aqui, mano. Então bora, mano. Como eu tava falando. E temos essa box aqui também muito top. Tá? Que é da Itália. Então, rapaz. A gente vai dar um giro aqui, mano. Eu tô pensando em qual box ainda. Mas eu acho... Que vai ser... Deixa eu pensar, mano. Nessa box, acho que da Inglaterra, cara. Eu vou na box da Inglaterra, hein, rapaziada. Na box da Inglaterra aqui, viu. Porque lá na frente eu vou usar o outro jogador. Eu quero dar uma olhada aqui, ó. No... No contrato selecionado, velho. E artilheiro. Temos o Lautaro, mano. Que é um ótimo jogador também. Porque não vou contratar o Lautaro. Acho que é artilheiro, né. Acho que eu vou contratar o Lautaro aqui, velho. Mas, enfim. Vamos fazer um teste aqui. Qualquer coisa, a gente vai contratar o Lautaro aqui. Beleza, rapaziada. Então, a gente vai aqui... Tentar... Mano, um giro aqui, mano. Acho que qualquer jogador que vier nessa box aqui tá interessante pra gente. Né. Eu acho que é uma das mais interessantes que tem. Me parece que a gente vai dar uma última olhada aqui nessa box aí. Tá daqui, velho. Agora eu fiquei na dúvida, hein, família. Agora eu fiquei na dúvida. Mano, eu vou nessa box da Itália aqui, velho. Na real. Bora aqui. Eu vou dar um giro na box da Itália mesmo. E bora lá ver, mano. O que a gente consegue. Vamos ver o que que vem, velho. Eu vou me adotar o Lautaro ali do giro... Contrato selecionado, rapaziada. Vai ser uma artilheira ali que é da hora, mano. Bora, vamos ver quem que vem. Misa 33, mano. Zagueira do Monza. Certeza que é o Zagueira do Monza, velho. Ambrósio. É, rapaziada. Não veio um bom, né. Mas eu não vou gastar as moedas não, rapaziada. Que eu vou... Assim que der, eu quero juntar a moeda pra comprar o pack do Messi, mano. Nessa conta grátis. Sem gastar nada. Nada. Então vamos cuidar do Lautaro aqui, mano. Porque o Lautaro vai fazer boa do time lá, né. Boa. Esse Lautaro aqui tá da hora. Então, rapaziada, mano. O vídeo vai encerrando por aqui, tá? Eu vou largar o Lautaro no time, mano. Eu quero dizer pra você, mano. Deixa muito like pra fortalecer, mano. Se inscreve aí. Que ajuda demais, mano. A galera não se inscreve, mano. Se inscreve no canal que apoia muito. Fortalece demais, tá, família? E, rapaziada, tem a box do Tigres aqui. Temos a box aqui também de Guadalajara aqui, né. E temos também a box do Clube América aqui, mano. Que são boxes que eu acredito que eu não vou girar agora. Deixar pra um outro vídeo aí. Beleza. Pra girar aqui. Fechou, rapaziada? Então, família. É isso aí. O time, mano. Comenta aqui o que vocês acharam desse time aqui, mano. Que eu tô montando. Sem gastar nada, mano. Tá muito bom, não tá não? Deixei nos comentários, né. Agora o Lautaro já vem pra complementar o time. O time tá com 3.018 de força, mano. Tá? Simplesmente não tem o que dizer. Temos o Petit aqui também. E o próprio Nak Williams ali, mano. Que é muito da hora. Não é muito roubado. Tem nem o que dizer, velho. Esse Nak. Agora deixa eu ajeitar aqui, velho. Deixa eu pensar no lugar que eu vou largar. Tem que ser no lugar de Nak Williams, né. Deixa eu ver aqui. Treino. Acho que não tem como par ele, eu acho. Vou até fazer um teste aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Treino. Acho que não tem como par ele, não. Não tem como par ele ainda, não, rapaziada. Mas, tá aqui o Lautaro Martínez. Um novo integrante do time aí, mano. Então, rapaziada. Vou ter um vídeo de gameplay com ele aqui, tá. Mas, vai ser pra outro vídeo, fechou? Então, valeu. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de comentar o que vocês acharam do time. Comenta aí quem tá fazendo o time do zero também. Junto com a série, porque tem gente que tem fazendo. Beleza? Então, a gente vai juntar essas moedas aqui. Não dá pra buscar o pack do Messi sem gastar nada. Quanto tempo vai levar, beleza? Eu não vou gastar mais nenhuma moeda aqui, fechou? Então, valeu. Até a próxima aí. Fui, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like fortalece muito, hein, tropa. É nóis. Tchau, 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 tchau.